Notícia do Diário do Nordeste. O ex-jogador Pelé foi diagnosticado com broncopneumonia, inflamação das estruturas internas do pulmão, como os brônquios e os alvéolos, e segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação é do jornalista Pedro Ivo Almeida, da ESPN. Internado desde a última terça-feira, após apresentar inchaço no corpo, em virtude do câncer de cólon, o rei do futebol está sendo acompanhado pela equipe médica e iniciou tratamento com antibióticos para tratar a inflamação nos pulmões. Nesta quinta-feira, Pelé passará por novos exames. Não há alta de previsão para o rei do futebol.